Fala rapaziada, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao canal da Loja Universo Fishing Galera, continuação da pescaria aqui no Rio de Pissarras, galera, essa é a segunda parte do vídeo Quem não assistiu a primeira parte, só clicar no cardzinho que tá aparecendo aí em cima da tela agora pra vocês, tá? Primeira parte, muito peixe também, dou algumas dicas aí de pesca E é isso aí galera, vamos acompanhar a segunda parte aí até o final Quem não tá inscrito no canal, se inscreve pra ajudar a fortalecer esse nosso canal aí Muitos vídeos bacanas pra quem gosta de pescaria de robalo no mangue, pescaria de robalo com jig head, jump jig Muitos vídeos de pescaria de micro jig, galera, e é isso aí, vamos acompanhar o vídeo até o final aí Meu Deus, flecha, galera Aí galera, flecha, olha a flecha, flechinha Aí galera, aí ó, mais um flechinha, né, isca bomber, amarelinha com cabeça vermelha Tá aí, mais um troféuzinho pra hoje Vou bater uma fotinha dele pra soltar Aí rapaziada, vamos liberar o flecha já Vamos ver se tem mais um irmão dele aí Vai Olha aí galera, olha a flechinha Mais uma lombriguinha Lombriguinha, lombriguinha O tamanho do bicho E algumas vezes Aí galera, bora um pé Pé vinha na bomber Aí galerinha, triquezinho, triquezinho Miudinho de vez, mas tá aí Peixinho legal Ai que polada galera Nossa senhora Eu até me assustei Vamos ver se tem lá ainda Esse não tinha o garate Fleta galera aí ó Olha o porquinha pra o lado aí Aí ó, flechinha Ah garoto Aí galera Mais um aí ó Isquinha bomber Da Artemis Essa ela é cópia Da bomber long A13 Isquinha muito boa galera Muito aliviada Isquinha aí que eu gosto de usar bastante Em minhas pescarias Tá aí ó Ó, flechotinho Coisa mais linda aí Peixinho pequeno Mas que ia dar uma diversão Tá aí galera Ó a corzinha da isca Eu adicionei um chifrinho Pra ficar mais atrativa A isca faz uma espuma Quando A isca faz um barulho Bem diferente aí Quando afunda E é o que chama bastante O peixe aí Dá um deslocamento maior de água Tá aí ó Isquinha bomber Aí galera Vamos soltar esse carinha aí Ah carinha Vai crescer Ó Foi, foi, foi Câmera lenta Aí rapaziada Lembrando que essa isquinha aqui Vocês encontram em nosso site Por apenas R$14,90 Tá Lógico que na data aí Nós estamos colocando o vídeo Pelo menos um mês ou dois meses A gente garante o preço Mas depois pode estar Até ser alterado já E a cada R$300 Em compra Em nosso site Você também vai ganhar Uma isquinha dessa daqui Beleza rapaziada Então tá aí ó Isquinha bomber Da Artemis Aí galera Aí galera Se liga na montagem Aí ó Camarão Big Ones Esse aqui se eu não me engano É o modelo Snoop Pro Da Big Ones Ele tem essa abertura embaixo Pro pra botar o anzol Lastreado Tá aí ó Opa Foi pago Aí Queria mostrar o pevinho pra vocês Mas tá aí ó Ó galera Como é que funciona o camarão Ele tem essa abertura aí ó Que é própria Pra estar colocando O anzol lastreado Tô com duas gramas e meia No anzol E tá aí O pevinho já deu as caras Então rapaziada Vamos dar uma pequena pausa Vamos aí na pescaria Pra falar um pouco aí De como tá funcionando Nossa pescaria hoje Qual foi a forma De achar o peixe Condição de maré Tudo que vocês precisam saber aí Pra pesca de roubalo na galhada E galera Vamos começar aí Falando da lua Hoje nós estamos Numa lua crescente Pra quem não conhece aí A lua minguante A crescente São as luas Que tem menos variação A maré Ela varia menos Numa lua cheia Numa lua nova Aqui na nossa região Vamos falar A nossa maré Pode oscilar Entre menos 1 E 1.7 1.8 Depende do mês Que nós estamos Tá E na lua crescente E na minguante A maré costuma oscilar Ali na casa De 0.3 0.4 A mínima E ela enche até 1.4 1.5 A máxima Galera Então é uma oscilação Menor de maré Tá E nós temos mais repontos Durante o dia Na lua minguante E na lua crescente Costuma ter mais repontos Durante o dia E pra pescaria de galhada É a maré Que eu recomendo Tá Hoje eu peguei peixe Na maré de vazante E na maré de enchente Tá Na hora que a maré repontou Que ficou Numa paradeira Galera É Tava bem ruim de peixe Bem pouca ação Agora a maré virou Numa vazante Antes na enchente Muito peixe Muito peixe mesmo Galera Vocês vão ver aí No decorrer do vídeo A quantidade de ação Que nós tivemos hoje Galera Estamos utilizando Hoje a nossa ideia Era fazer uma pescaria Com plugs de superfície E meia água Usei a Spitfire Usei o Magic Stick Mas hoje o peixe Na superfície Galera Muita pouca ação Muita pouca ação mesmo Botei ali A bomberzinha Nessa cor aqui E na outra Cabeça vermelha Com costa amarela Também Muita ação Nessas duas iscas Nessas duas cores Galera Agora a minha cabecinha Vermelha Tá em cima De uma árvore Consegui arremessar Na verdade eu arremessei Numa tranca Que tava embaixo Quando eu puxei Pra ela soltar da tranca Ela subiu E engatou de uma árvore Em cima E acabei perdendo a isca Ficou engatada lá Não consegui tirar Então assim galera Da isca bomber Nós temos disponível Nosso site lá Essa cor Essa corzinha natural Aqui ó Prata com preto Não sei se tá focando legal Essa corzinha aqui Também é muito boa galera Acabei nem mudando a cor Eu alternei só entre Essa e a outra Também amarelinha Que eu vi que hoje O peixe no amarelinho Tava se decidindo Botando a boca mais fácil E se atraindo mais fácil Praticamente Toda arremessa Que a gente tava dando No rio aqui Tava entrando o peixe Num lado e no outro Do rio Na parte mais funda Na parte mais rasa O peixe comendo legal O arremesso Tem que ser bem próximo Da galhada Então quem tá começando Na pesca de robalo É primordial Aprender a arremessar bem Então treinar arremesso Treinar arremesso do seco Mesmo em casa No quintal Ou na rua mesmo É importantíssimo O cara que quer começar A pescar robalo na galhada E saber arremessar bem Porque muitas vezes Quando o peixe tá comendo bem Você pode arremessar Mais fora da estrutura E ele vai entrar Mas quando o peixe Tá numa condição Que não tá se alimentando bem Que nem tava Na primeira parte Da manhã ali Você tem que arremessar Muito próximo da estrutura Trabalhar a isca Bem dentro da estrutura Aproveitar o máximo O ponto da pesca ali Aproveitar o máximo Manter a isca Bastante tempo lá Catimbar bastante Trabalhar bastante A ideia é essa Manter a isca lá Fazer um trabalho Bem lento Quando o peixe Tá mais velhado Que é o jeito que pega Agora Como nós estamos Nessa condição Agora galera Eu cansei de pegar Tanto peixe Nunca vi tanto peixe Na minha vida Muito peixe pequeno Até saiu uns peixinhos Melhorzinho e tal Mas muito trick Muito trick mesmo Vocês vão ver aí No decorrer do vídeo É muita quantidade De peixe galera Então galera Então galera É isso aí Estamos hoje aqui No rio Pissarras Um lugar muito bacana Para a galera de caiaque A galera que quer vir Fazer uma pescaria de caiaque Hoje eu pesquei Praticamente No rio inteiro Tá Teve uma parte Do rio Principalmente a entrada De lá Deu menos ação Mas acredito eu Que foi por causa Da maré A maré estava Muito repontada Naquele momento Agora que a maré Está correndo Se estivesse lá Também estaria pegando Agora já estou um pouco Mais para cima do rio Porém aqui O caiaqueiro faz a festa É um lugar muito bacana Para se pescar Galera Vamos aproveitar O momento Também vamos falar Um pouco dos equipamentos Que estamos utilizando Aqui Estou utilizando Dois conjuntos Praticamente iguais Porém Varas de libragem Diferentes Em alguns momentos Eu uso a vara De 14 libras Em alguns momentos A 12 libras Hoje a vara 12 libras Com a bomber Foi a vara Que eu mais usei Tá galera Para mim Ela tem um arremesso Mais Ela é uma vara De ação um pouco Mais lenta STP 12 libras Porém É uma vara Que arremessa Muito bem Para fazer um flipcast E mesmo Quem tem dificuldade De fazer um flipcast Essa é uma vara Que eu recomendo É uma vara Que é muito fácil De se arremessar Isca leve Tá galera A 14 libras Já uma isca Um pouco mais pesada Na casa de 7 8 gramas Até 9 10 gramas Ela desempenha Muito bem Os dois conjuntos Estou com carretilhas SLX da Shimano Linha YGK 30 libras E líder De flow carbon 0 47 milímetros Então é isso aí Rapaziada Espero que acompanhe o vídeo Até o final Espero que gostem dos vídeos Quem não está inscrito No canal Se inscreve E vamos lá Bora continuar Nosso vídeo Continuar a nossa pescaria Vamos lá E aí galera Mais um Mais um pevinho Mais um pevinho Na bomber Aí rapaziada Vai embora Ai perdi Pegou Perdi um galera Pegou outro já Vamos ver se é peva Ou é flechinha Peva Aí galera Mais um pevinho Na bomber Perdi um Outro já pegou Na sequência Essa isquinha aqui é demais Galera Virou essa turma Triquezinho Ó Tá doido Aí galera Triquezinho Vamos ver se tem mais um Vamos lá Aí galera Mais um Não é grandão Mas ó É cisquinha o bicho Que bicho mais doido Vamos embora Olha 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 Olha, olha, outra vez. Olha o popperzinho da Isca fazendo, ó. Ó, bateu, errou. Ó lá, ó. Ah, galera, desistiu do trabalho. Ó, foi só desistir do trabalho e o bicho entrou. Mas nós vamos lá embaixo, que tinha maior. O primeiro que entrou na Isca foi maior. E vamos soltar esse aqui rapidão. E aí, ó. Vamos embora. Rapaziada, mais um pé vão aqui. Na Bomberzinha. Tira a Isca. Aí, ó. Bomberzinha, galera, um pouco antes bati, quebrei o chifrinho dela. Mas mesmo assim, tá aí, ó. Continua pegando. E olha o tamanho aí do Peva. Aí, ó. Peva bonito. Já deu 45. 45, 40 e pouco centímetros. Só afastar aqui da estrutura. Não sei o que aconteceu com a câmera de cabeça, galera. Até tirei na hora. Tentei ligar, ela não ligou. Tinha acabado de desligar a câmera. Ia trocar de isca, trocar de cor. Entrou mais um aí. Então é isso aí, ó. Mais um pé vinho bonito. Aí. Vamos. Dar uma vida, ó, pra esse cara. Bora, ó. Debaixo dessas árvorezinhas aí. Passei fazendo arremesso. Bem dentro da estrutura, pessoal. Bem lá dentro. Agora o horário do sol, o peixe tá bem na sombra mesmo. Arremessei, o bicho refogou lá embaixo. Eu trouxe pra fora da árvore, o bicho grudou na isca. É isso aí. Vamos ver o que aconteceu na outra câmera aí. Vamos continuar a nossa pescaria aí. Vamos lá. Aí, pessoal. Trocar agora, botar a cabecinha vermelha. Bomberzinha, cabeça vermelha, galera. Também é uma cor muito boa. Costa amarela, cabeça vermelha. Ó, já bateu. Primeiro arremesso já subiu um triquezinho. Ó atrás, ó. Olha a quantidade. Ó, bateu. Ai, ai, galera. Ó, que bicho louco. Olha. Mais um peva. Tá aí, ó. Isquinha. Trabalhar bem na superfície agora, galera. Ó, já bateu. Ó. Pegou. Escapou. Olha aí, eu vim da trás aqui, ó. Bem aqui, galera. Olha aí, já vi outra. Ó. Olha o tamanho do flechinho, galera, ó. Deixa eu afastar nós um pouco aqui. Ó. Aí, galera, soltou. Vou trabalhar mais rápido. Que eu vi um flechotão ali, galera. O flechinho gosta do movimento um pouco mais rápido. Ó. Olha, olha. Que loucura. Que loucura de ataque. Tem muito peixe embaixo dessas galhadas aí, turma. É muita coisa de peixe. Aí, ó. Aí, triquizinho. Ui, galera. Aí, galera. Que bicho mais louco. Aí, galera. Flechote. Flechotinho. Mais um flechotinho na bomber. Pequeninho, mas já dá uma brincadeira. Vai crescer, cara. Tchau. 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 Obrigado.